Na última semana nós tivemos um bombardeio de informações e vazamentos referente à nova lenda Octane, que está para chegar com o início da nova temporada, ou a primeira temporada, Season 1 aqui do Apex. Muitos desses vazamentos têm como aparência serem legítimos, alguns deles nem tanto assim, e hoje eu quero conversar sobre isso com vocês, referente aos próprios vazamentos, essas coisas que estão acontecendo e a possibilidade da temporada 1, a Season 1, iniciar nessa semana que eu estou apostando as minhas fichas nesse evento. Você é muito bem-vindo aqui ao canal Jogando com o Winchester, eu sou o Winchester, espero que estejam todos maravilhosamente bem. Eu tive informação de mais uma foto, ou mais uma imagem vazada, isso criou até um problema, porque parece que a pessoa que conseguiu essa foto e postou lá no Reddit, postou nas comunidades do Apex, ele tirou do computador de trabalho de alguém que estava relacionado com a Respawn, que trabalhava na Respawn, de uma forma mais direta explicando, e não era para ele ter feito isso, e aí o post foi deletado, mas muitas pessoas printaram ou baixaram a foto, e aí morre a informação, juntamente com as outras coisas que nós já havíamos visto no meio da semana passada, que seria as habilidades do Octane, as três habilidades, a habilidade passiva, a tática e o Ultimate do Octane, no caso aparentemente é um homem, se você quer saber quais seriam essas habilidades, vai estar passando um card aqui, ou é só você dar uma procuradinha no meu canal, porque é um vídeo bem recente. E em relação a esse vazamento, a essa imagem, a gente consegue ter mais detalhes de como seria a aparência do Octane, ou da Octane, eu achei bem punk, ele aparenta ser bem desfigurado, essa lenda, ele aparenta ser bem misturado com peças de metais e coisas assim do tipo, bem cyberpunk e coisas assim do tipo, e o jeitão dele, você vê que nessa foto ele está fazendo gestos com a mão e coisas assim do tipo, eu acho bem old school um pouco, e mesclado com as habilidades dele que foram vazadas, eu acho que ele pode ser um bom personagem sim, ou pelo menos um personagem bastante carismático, dependendo da situação dele, ele vai ser um pouco de suporte em certos momentos, porque o Ultimate dele não é nada ofensivo, ele vai criar um launchpad, coisas assim do tipo, mais uma vez, se vocês quiserem mais detalhes, recomendo assistirem lá o vídeo, mas eu estou bastante empolgado, não tanto pelas habilidades, mas sim pelo jeitão, eu gosto de personagens assim, meio punk, então isso me faz ficar bastante curioso, referente a isso, como eu falei, essa imagem foi vazada, de uma forma que não era tão legal assim de acontecer, mas a internet está aí para isso, eu estou passando aqui a informação para vocês, referente a primeira temporada, eu já tinha feito um vídeo para falar a respeito dela, mas ficou meio vago até então, não por falta de empenho meu, mas é porque quando eu fiz aquele vídeo, não tínhamos tanta informação assim, que hoje, com as atualizações de informações e pessoas tendo mais acesso a códigos de game, a gente sabe que provavelmente essa nova operação, essa nova temporada, desculpa, irá trazer um novo mapa chamado Box, nós teremos uma nova arma também, que seria a L-Star ou L-Star EMG, forma em inglês, o nome em inglês original, teremos também o Octane, que é a lenda nova, e várias outras coisinhas, itens cosméticos, eu tenho certeza que haverão muitos e muitos bonitos também, uma coisa que eu acho bastante legal, referente aos itens cosméticos aqui do Apex, seriam as camuflagens, ou as variantes das armas, na verdade não são variantes, são mesmo camuflagens, ou as skins, da forma mais genérica, só que eu notei que eles estão colocando camuflagens para as armas que as pessoas não gostam muito, então, por exemplo, a Hanlock, ela é uma ótima arma, mas nem todo mundo gosta de jogar com arma de burst, aí você teve camuflagem da P-2020, da Mozambique também, algumas outras camuflagens, a Mastiff também recebeu uma camuflagem muito legal para se comprar, mas ela é uma arma lendária, então não é toda hora que você vai utilizar ela, sabe? Eu acho que falta um pouquinho de outras camuflagens para armas mais oportunas, né? Poxa vida, eu amaria ver uma camuflagem legal para a Spitfire, para a própria Flatline, né? Uma camuflagem diferente, e acho que seria bastante oportuno, mas em relação às camuflagens, eu não tenho muito o que reclamar, design e aparência cosmética. Voltando ao assunto da primeira temporada, eu acho que não seria oportuno eles ficarem adiando demais o lançamento, porque acontece o seguinte, essa primeira temporada, informações delas já estão disponíveis nos códigos de arquivos do game, né? Então, muitas pessoas já têm acesso a algumas skins, a algumas informações, eu já vazei algumas skins aqui, inclusive, para vocês também, falando a respeito de camuflagens e skins. Eu acho que quanto mais tarde eles demorarem, mais chato irá ficar para nós, né? Porque eu, por exemplo, eu fico bastante engajado para trazer essas informações para vocês, então eu vou ir atrás, e quanto mais tempo eles demorarem para lançar, mais pessoas irão fuçar nesses códigos de arquivos da versão de PC, algumas conseguem até achar por meio do console, inclusive a primeira foto vazada da Octane, ou do Octane, né? A nova lenda, foi vazada pelo console, porque aconteceu um glitch, um bug lá, o cara conseguiu printar pelo Xbox, ele pegou a imagem e mandou, isso viralizou, né? Então não tem muito como ser montagem ou coisa assim do tipo, não acredito que seja montagem, se for uma bela de uma montagem, e também se a gente analisar as habilidades do Octane e a forma como ela pode ser implementada no game, casa bastante, né? Com o jeitão do Apex, então acho que não seria muito diferente do que foi apresentado, até porque uma das habilidades dele lá tem relação à regeneração de saúde, recuperação de saúde, e em arquivos do jogo as pessoas já encontraram essa informação, né? Do Steam Pack, coisa assim do tipo, o injetável. Então é o que eu penso, né? Quanto mais tempo eles demorarem para lançar essa temporada, mais pessoas irão forçar, e aí vai perdendo a graça, porque quando chegar tudo, esse tudo já vai ser de conhecimento de boa parte da comunidade, né? Pelo menos as pessoas que acompanham o meu canal já vão estar bastante cientes desse conteúdo. E referente à nova atualização, ou nova temporada, eu espero que a versão de PC tenha uma atualização mais rígida, porque a galera da PC está sofrendo bastante, tem muito glitch, tem muito bug, eu não vou mencionar aqui a respeito de nada assim do tipo, até porque as pessoas não gostaram muito quando eu trouxe informações referentes àquele bug de duplicar itens, né? Que já foi corrigido, não adianta você nem tentar procurar direito, mas eu entendo a frustração, mas acredito que deveria ser de consentimento das pessoas, né? E cobrar bastante da empresa também. Eu sei que é uma situação de um jogo novo, que tem uma nova temporada e primeira, né? Temporada, não sei porque eu estou falando nova toda hora. Tem a primeira temporada para chegar, mas acredito que a versão de PC precisa de um cuidado um pouquinho maior, porque está bem chatinho diante de alguns reportes que eu estou recebendo de outros inscritos e pessoas relacionadas à comunidade também. Beleza? Então é isso, galera. Eu aposto fielmente, eu, tá? Eu apostaria fielmente que essa semana a gente teria acesso a essa nova temporada e primeira também, mais uma vez falando da nova temporada ou ao Octane, pelo menos, arma nova. Gostaria muito de ver também um novo mapa chamado Box. Se você quer mais informações sobre esse mapa, eu já fiz um vídeo dele para falar a respeito. Acho que vai estar passando no card aqui. Se porventura não estiver, é só dar uma olhada no meu canal, que é um dos vídeos recentes onde eu menciono sobre o novo mapa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, fiquem bem. Bye-bye. You are the Apex Champions.